Bom dia, seu presidente, bom dia aos nobres deputados, deputada Lia, também quero saudar aqui e dar as boas-vindas para a deputada Gleice, Gleice Jan, que vem somar junto com nós mulheres aqui e com certeza também estará fazendo um trabalho, assim como fez nosso saudoso Amarildo Cruz, com um olhar social pelas pessoas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Seu presidente, eu tenho um projeto de lei e uma indicação. Projeto de lei que estabelece prazo máximo para a realização de diagnóstico, mesmo que não definitivo, das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul o prazo máximo de 90 dias para o efetivo atendimento pela rede pública e privada dos pacientes com prognóstico de espectro autista, após encaminhamento realizado pelo paciente, seu responsável legal ou pela unidade escolar. Artigo 2º. O atendimento e posterior tratamento devem ser realizados com equipe multidisciplinar, composta prioritariamente por profissionais da medicina, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, nos termos da lei federal número 12.764 barra 2012. Artigo 3º. O estado de Mato Grosso do Sul garantirá a entrega dos medicamentos necessários para o tratamento dos pacientes diagnosticados com espectro autista, nos termos da lei número 13.146 barra 2015. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Apesar dos inegáveis avanços, os prazos de agendamento de consulta, avaliações e diagnóstico de pessoas que possivelmente apresentam transtorno do espectro autista são longos, demorando anos em certos casos, especialmente quando se trata da rede pública de saúde. Este ato ocasiona graves prejuízos às pessoas com transtorno do espectro autista e aos seus familiares. Sabe-se que não existe cura para pessoas diagnosticadas com autismo, mas existem intervenções que podem melhorar suas habilidades de comunicação, socialização e funções motoras. O diagnóstico precoce, portanto, é essencial para que essas pessoas tenham melhor qualidade de vida. Estudos apontam que as intervenções fornecidas antes dos 36 meses de vida levam a melhores resultados no desenvolvimento, já que há maior plasticidade cerebral nesse período e maior potencial para alterar o curso do desenvolvimento. A fase em que o cérebro se desenvolve mais rapidamente vai desde a concepção até os 3 anos de idade. Assim, qualquer programa de estimulação do desenvolvimento da criança deve ser realizado neste período. Se houver demora no diagnóstico e início nas terapêuticas necessárias, os sintomas ficarão mais consolidados, prejudicando o desenvolvimento cognitivo e psicossocial. Sendo assim, fica evidente a importância de intervenções precoces para potencializar o crescimento normal infantil. Senhor presidente, este é um projeto de lei que com certeza trará o melhor atendimento a todas as pessoas que possam estar passando por essa doença, por esse problema e não tenha o diagnóstico necessário para que possa fazer o tratamento. Também, senhor presidente, eu indico à mesa, em consonância com as disposições regimentais do artigo 160, inciso VI e do artigo 176, após ouvido o coleno plenário, que seja encaminhado expediente deste poder ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Corrêa Hiddle, com cópia autônoma ao secretário de Estado de Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, solicitando estudos e posterior implantação de monitoramento eletrônico tornozeleiras para agressores que estejam cumprindo medidas protetivas da lei Maria da Penha. Tramita nesta Casa de Leis o projeto número 039-2020, de autoria do ex-deputado estadual, capitão Contar, e que tem a minha coautoria, que tem como um de seus objetivos disponibilizar aplicativo para mulheres com medidas protetivas, em que é possível o envio de notificação imediata à central de atendimento policial e a três números indicados previamente cadastrados com o objetivo de receber proteção das autoridades policiais quando houver aproximação de seu agressor. Após inúmeras tratativas com o Poder Judiciário e com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, chegamos ao consenso de que o referido aplicativo deveria ser implantado de forma gradativa em nosso território estadual. O projeto de lei para disponibilização do aplicativo às nossas mulheres tramita pelas comissões de mérito desta Casa de Leis e deve, em breve, ser colocado em votação nesta Assembleia Legislativa. Aliado a isto, e a constante preocupação em proteger as mulheres de Mato Grosso do Sul, durante o meu mandato parlamentar, discuti, inclusive, com a vinda da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a alternativa de disponibilizar também o monitoramento eletrônico em todo o território estadual, aos que estejam cumprindo medidas protetivas da Lei Maria da Penha e que mostrem potencial de risco para as mulheres, sendo essa uma ferramenta para a sua segurança. A medida tem apoio do Conselho Nacional de Justiça e do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Fonavide. A utilização da tornozeleira eletrônica como política pública de segurança no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, estimulada pela CNJ e pelo Fonavide, possui três principais fundamentos. A garantia do cumprimento da determinação judicial, tendo em vista a precisão do funcionamento do sistema de fiscalização, é menor o gasto do Estado com o monitoramento do que com o agressor, caso o mesmo seja preso pelo descumprimento da medida e possibilita a redução da superlotação do sistema carcerário. A instrução pelo uso do monitoramento eletrônico foi ainda mais fomentada no cenário da pandemia do Covid-19. Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça publicou orientação técnica para o monitoramento eletrônico de pessoas no âmbito de medidas protetivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus a partir da recomendação CNJ 62 barra 2020. Seguindo essa tendência, o Estado do Rio Grande do Sul implementou e iniciou o monitoramento dos agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas, sendo este realizado desde fevereiro de 2023. Diante disso, é extremamente necessário que o Estado de Mato Grosso do Sul siga na vanguarda da proteção das vítimas de violência doméstica, adotando medidas como as defendidas em âmbito nacional. Assim, certa da compreensão do Estado quanto à necessidade de amparar as mulheres sumatogrossenses vítimas de violências domésticas, solicito que a presente indicação seja prontamente atendida. É o que eu tinha, senhor presidente. Obrigada.